Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cristina Casagrande e sou do tempo em que tudo era mato no TT. Pois é pessoal, quem é das antigas deve lembrar que eu apresentava vídeos aqui no canal do Tolkien Talk lá para 2016, 2017 até 2018. O meu primeiro TT solo, teve outros, né, mas o que eu apresentei sozinha foi justamente sobre a minha dissertação de mestrado, esta aqui, que foi a que depois deu origem ao meu livro lançado em 2018, este aqui. Claro que esse vídeo não pode ser considerado de forma alguma uma resenha crítica, afinal sou eu a autora que estou apresentando, é mais uma apresentação da autora mesmo, sobre ele. Então, como eu disse, ele nasceu, né, da dissertação de mestrado, e depois disso eu saí escrevendo para editoras, para ver quais delas se interessariam em publicar o livro. E aí eu encontrei na Martine Claret, essa casa que me recebeu de braços abertos, eu sou eternamente grata a eles, a elas especificamente, porque são duas editoras que me receberam, a Carol e a Mayara, e aí saiu esse livro lindo aqui. E é claro que sofreu algumas alterações para se adequar à mídia, livro mais voltado para o público, não é um livro voltado para o universo acadêmico, mas que dialoga com o leitor comum. Claro que tem aqui uma profundidade de estudo, mas busquei tornar o mais leve possível ao leitor em geral, seja acadêmico ou não. A capa do livro é um conceito da semente de Mallor, né, teve aquela semente na caixinha com a terra que o Sam recebeu, então foi a partir disso que a gente imaginou. Eu digo a gente porque na época, né, em que eu estava em negociação com o livro, eu conversava muito com o César, com o Sérgio, com o Ale e tal. O Ale, o Alexandre Azevedo, foi o capista desse livro, né, vocês devem lembrar, do Alexandre, que também trabalhou aqui no canal por um bom tempo. E, enfim, e aí eu chamei, porque ele é super bom, né, nessa área, e chamei, e ele aceitou, e foi muito legal. Eu tenho até aqui, ó, guardado a época do rascunho, né, que o Ale me mostrou, que ele estava fazendo, Enfim, né, o rascunho da capa, super legal, né, que é o desenho dele. Aqui tá escrito dourado, mas ficou prateado a maioria, né, só na parte do nome, do título, que ficou dourado mesmo. Bom, o que mais que a gente tem de participação aqui? Bom, o César, eu chamei ele pra fazer o texto que comenta dessa capa, né, então ele fala sobre o Mallor, é um texto super elogiado, as pessoas gostam muito, o César mandou muito bem nesse texto. E tem o prefácio de Ronald Kiermsi, eu sou super, me sinto muito honrada, e fico muito orgulhosa disso. Bom, esse é, vamos falar do conteúdo, né, vou colocar ele aqui, bonitinho. Então, é um livro em cinco capítulos, ele começa falando da base teórica, e eu busquei principalmente em Aristóteles, no livro Ética Nicômaco, os dois, o livro oito e nove, são dedicados à amizade, dentro de Ética Nicômaco, e é o que mais se encaixava com o tipo de amizade que existe no Senhor dos Anéis, essa teoria do Aristóteles, que é muito presente, né, é um clássico, serve pra todos os tempos. Mas é claro que eu trago outros autores, como C.S. Lewis, Hannah Arendt, Platão, Cícero, e Chesterton, e por aí vai. Então, na sequência, depois de trazer essa contextualização teórica, que mais se encaixa com a criatividade de Tolkien, eu busquei trazer aí, justamente, como que o próprio Tolkien, em sua obra, na obra de Tolkien, é revelada essa postura, tanto ética, ou seja, filosófica, moral, quanto estética, literária, artística. então, isso foi apresentado também. Na sequência, eu comecei a falar da parte da amizade na sua negação, ou seja, a inimizade. E aí eu foquei mais no menino Gollum, o Gollum, que é essa criatura hobitesca, que acabou afastando-se do conceito da amizade ali. Então, pela negação, a gente estuda um pouco do mal presente, e isso faz com que a gente enxergue melhor as luzes também. Quando a gente enxerga a sombra, a gente dá também, e por contraste, pode perceber melhor a luz. Depois, eu falei um pouco da amizade que existe no sentido mais comunitário, principalmente da Sociedade do Anel, a composição da Sociedade do Anel, dos povos livres, cada membro representando uma parte dos povos livres, alguns grupos maiores, hobbits, tem mais, mas tem também o Legolas representando os elfos, Gimlin, os anãos, e assim vai. Tem dois descendentes dos numerorianos, o Boromir e o Aragorn, e um membro que não é exatamente dos povos livres, é um membro que vem de Valinor, o Gandalf. Então, discuto isso também, essa composição diversificada da Sociedade do Anel frente ao mal. amizade no sentido mais comunitário, mais coletivo, e aí você tem como um inimigo um ser externo a você, e é uma amizade mais política também, por assim dizer. E por fim, eu trato da amizade do ponto de vista íntimo, pessoal, e aí eu estudo um pouco mais de perto os pares de amigos, porque depois que tem o rompimento da sociedade, vai formando-se grupinhos, então as amizades se estreitam, se aprofundam, e principalmente é focado Frodo e Sam, é claro, e tem a presença do Gollum ali também, mas a amizade é mais focada no Frodo e no Sam, mas também a gente fala do Gimli, do Legolas, e Mary Pippin, e aí por aí vai. E por fim, eu amarro com o conceito de eucatástrofe, como que essa composição literária se dá através da amizade e é concluída por meio da amizade também, então sem os amigos muito provavelmente a demanda não seria cumprida e o conceito de herói também é mais modernizado, não existe um herói perfeito, mas existe aí uma comunidade de ajuda, de alteridade que faz com que isso seja possível. Bom, o César também pediu para eu falar das edições em outras línguas, então o meu livro foi traduzido para o inglês também, eu pedi para o Eduardo Boemi traduzir, depois fui atrás das editoras e em inglês duas editoras muito boas aceitaram traduzir, uma foi a Walking Tree que é bem famosa na área acadêmica e outra foi a Luna Press. Eu fiquei bem dividida mas acabei optando pela Luna Press porque tinha mais a ver com as minhas necessidades no momento, né, e eu sou muito, muito, muito grata à Luna Press, à Francesca, editora de lá e tenho muito orgulho de ter publicado lá. A Luna é a editora que publica as publicações dos seminários da Tolkien Society, então é super bem vista mesmo, né, e a ilustração é do Jay Johnstone. Talvez eu deva aproximar para vocês verem melhor, mas não vai, não sei se está focando, enfim, acho que dá para ver bem, né. Então é importante, é bem bonito, assim, o Jay Johnstone tem esse ar mais, é, muitas vezes ele faz um ar mais bizantino, um ar mais que leva para o sacro, aqui é muito interessante, bem medievalesco, né, bem bonito, e, nossa, eu fiquei super honrada porque em 2019 eu fui no seminário da Tolkien Society, conheci um monte de gente importantíssima nesse universo do Tolkien, e ficava assim, nossa, eu estou aqui tomando café com o Tom Chip, e com o Dimitra Fimi, e com o Alan Lee, olha que chique, e aí eu tirei foto com o Jay Johnstone, jamais imaginaria que ele ia ilustrar a capa de um livro meu, e assim, é engraçado porque isso de fato aconteceu, mas é meio surreal, assim, não consigo atrelar com a realidade, sabe, aconteceu, mas ao mesmo tempo é muito fora da curva, sabe, então eu fico meio assim, anestesiada, vamos dizer assim, e também foi editado pela Eu Catastrofe Ediciones da Argentina, né, então quem fez, tem uma página que se chama Senhor Bombadil, que é do Juan Tomás Widow, Juanito, amo Juan, ele é um menino muito especial, e aí ele faz aquele seminário na Argentina que é incrível, que chama Fe Arte Mito, e eu já fui em 2023 a convite deles, lancei meu livro lá, outra coisa surreal que também veio anestesiada porque, sabe quando não faz muito sentido a gente ter ouvido isso, então eu acho engraçado, eu acho essa capa super fofa, singela, assim, tocante, foi o Juan mesmo que fez, e no mesmo ano ele fez poucas edições dessa aqui, que é o Mimo e a Encapadura, ele é uma gracinha, gente, olha, eu fico até emocionada, e enfim, e agora em 2024 ele fez outro congresso, eu não pude ir, que também não é assim, né gente, e aí, ele fez mais uma capa, olha que linda, broxura também, esses dois são broxura, e inglês também é broxura, e a novidade nesse aqui, que é deste ano de 2024, além da capa, que ficou linda, eu preciso postar ainda no Instagram, talvez, quando esse TT estiver no ar eu já postei, estou devendo isso, olha que tem eu aqui na palestrinha, que eu fiz no ano passado, e a novidade, tem uma recomendación, e aí vem com uma cartinha de recomendação de um tokenista argentino lá, é um professor, José Maria Aguirre, eu já assisti a palestra dele, e eu achei super, super incrível, assim, ele tem uma retórica incrível, eu amei, então eu fiquei super lisonjeada dele ter escrito essa carta de recomendação para o meu livro, bom pessoal, é isso, é uma apresentação bem simples do meu livro, depois disso, no final do ano passado, eu defendi a minha tese de doutorado, O Fim da Demanda, A Terra Média de J.R. e Tolkien, Entre a Vontade de Poder e o Escape da Morte, e eu acho que eu cumpri a árdua demanda de superar o meu estudo no mestrado, que era uma cobrança muito grande que eu tive, e digo com muita honestidade, e com muita simplicidade, que eu realmente acho que eu consegui isso, então eu espero que vocês também leiam a tese, porque eu realmente acredito muito nela, que vale super a pena, e sobre o livro da amizade, quem não leu, espero que leia, e se dê leite, como eu fiquei encantada ao escrevê-lo. E é isso, gente, eu queria agradecer imensamente o convite do César, um beijo para o César e para toda a equipe do Tolkien Talk, porque se eu cheguei aqui onde tudo era mato, eu nem lembro, porque agora, minha filha, está num nível assim, também surreal, que nem lembro mais como era antes. E vocês podem me encontrar no Tolkienista, lá no Instagram, aqui no YouTube, também tem o site tokenista.com, estou no Facebook, Twitter, nas redes sociais em geral, principalmente no Instagram, e se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais aqui no YouTube, preciso pegar mais o YouTube, que eu tenho um carinho muito grande pelo YouTube, mas já tem bastante conteúdo lá no Tolkienista, então não deixem de conferir. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, e como nas eras passadas, um beijão para todo mundo, na Marie. e como nas eras passadas,